Olá pessoal, o que está acontecendo aqui está na Unisul Pedra Branca, aqui em Palhoça. Estou conversando com o Leandro Piazza, que é um professor aqui da Universidade, um profissional da área de comunicação e marketing conhecido de boa parte de vocês. Acaba de voltar de uma viagem ao Vale do Silício e eu vou explorar um pouco essa viagem que ele fez com um olhar educacional, trazendo um pouco disso e um pouco de outras variáveis da viagem dele. Leandro, tudo bem? Obrigado por me receber aqui. Obrigado por estar aqui na Unisul. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre a tua viagem. Certamente esta viagem ao Vale do Silício não foi para você conhecer a fábrica do iPhone e nem andar nas bicicletas do Google. Conta um pouco como é que foi essa viagem. Bom, pedalei na bicicleta do Google e fui ver o lançamento do iPhone. Mas foi muito mais que isso, Jair, o São. Então, assim, eu lia muito sobre o Vale do Silício, nunca tinha estado lá. E quando a gente entra no ecossistema, entender como é que é o funcionamento do Vale do Silício, como é o dia a dia de quem trabalha efetivamente no Vale, a gente fica impressionado. É uma explosão de inovação, de tecnologia, de pessoas pensando fora da caixa. O mindset do Vale do Silício é diferente do dia a dia aqui no Brasil. E aí eu trouxe iniciativas, assim, para Florianópolis que são inovadoras. Por quê? Porque lá as coisas funcionam num ritmo diferente. Como é que você encontrou nas empresas e universidades que você foi a atmosfera do ponto de vista da inovação? O ambiente, ele permite a criatividade. Então, o que acontece? Ninguém estimula o erro, ninguém quer que as pessoas errem. Mas as pessoas entendem que a melhoria, o salto incremental num processo, ele vem, muitas vezes, de uma primeira tentativa frustrada, para depois você ter um avanço significativo. Então, existe tolerância aos processos com refação. Não se tolera o erro. Por quê? Ninguém quer que o produto final saia errado para a prateleira. Mas o que se busca? Você pode fazer, deu problema, refaz. E essa velocidade com que se lança um produto, se testa o produto, se lança uma versão melhor, sempre tentando entregar o melhor para o usuário final, faz com que todo mundo trabalhe muito engajado, muito motivado e muito comprometido em estar sempre alimentando esse ciclo para entregar a qualidade na ponta. Pois é, nesse lance de errar ou não errar, o Airbnb teve quatro projetos frustrados até decolar. E a gente ouve muito nas palestras lá, os caras falando, erre rápido, o primeiro erro tem que acontecer. Você percebeu, nesse período que você esteve lá, um pouco dessa preocupação, desse correr atrás para fazer de novo? Totalmente, porque a Union Square é o centro, quase que o centro ali de São Francisco. Então, quando o Vale do Silício começa em São Francisco, se a gente pegar na ponta de cima, ele vem até o município de São José, uma distância aqui para a gente de Joinville a Florianópolis. E aí, todas as cidades, Palo Alto, ficam no meio. Na Union Square, então, normalmente saem os ônibus, as condições que nos levam para o resto do Vale. E o que eu mais via eram pessoas fazendo pesquisa de mercado. Ah, eu estou lançando um produto, eu te dou 5 dólares se tu responder, se tu testar aqui o meu aplicativo. E eu, uau, está me dando dinheiro para eu testar o teu aplicativo? É, porque eu tenho essa semana para testar as funcionalidades. Então, existe, vamos errar durante essa semana, mas vamos aprender com isso, com o olhar externo, foco no cliente, ponto de vista do cliente, e vamos, semana que vem, começar a trabalhar a mil por hora para entregar uma solução de mais qualidade. Bom, existem muitos brasileiros trabalhando no Vale, em grandes empresas, inclusive em cargos significativos, relevantes. Dá um perfil para os brasileiros que estão lá e para quem está acompanhando a nossa conversa, que perfil precisa ter para ser aceito dentro do Vale? Bacana. O que me deixou mais contente foi ver alunos, estudantes do Brasil, como educador, até duro que eu vou falar, mas estudantes que saíram da faculdade aqui, montaram projetos, passaram pelo primeiro round de investimento e estão com startups rodando no Vale do Silício. Então, tem muita meninada que foi. Profissionais maduros do nosso mercado, que estão na Salesforce, que estão no Google, que estão no LinkedIn, Facebook, são todos profissionais muito comprometidos com a entrega. Então, posso te dizer, Jailson, que as competências técnicas, nós sabemos os requisitos do bom profissional. Agora, o que faz diferença para você se manter trabalhando no Vale do Silício, são as competências, as suas habilidades interpessoais, do dia a dia. Então, você tem capacidade de se automotivar, você sabe trabalhar em equipe, você consegue liderar os seus projetos. Esses profissionais que reúnem essas competências com o inglês desejável, tem espaço para trabalhar no Vale do Silício. Falta mão de obra. Eu, em duas semanas, recebi proposta de emprego. Aqui por quê? Estou aqui porque eu entendo que o desafio de trazer esse modelo de educação, esse mindset do Vale do Silício, para a minha função aqui na Unisul, de sala de aula e também como gestor da universidade, na parte comercial, eu acho que a gente tem um gap entre o funcionamento do mercado do Vale e o funcionamento do mercado brasileiro. Apesar de lá ter emprego, aqui tem oportunidade de você levar o modo que a gente opera e aí conseguir ter uma explosão de receita, uma explosão de qualidade, de inovação, que pode ser um diferencial na minha carreira no futuro. Tem algumas empresas brasileiras que alugam casa naquela região e levam times daqui, periodicamente, para serem treinados lá. Mas treinados onde? Onde, por exemplo, os resultados digitais têm uma casa lá no Vale e levam a turma deles daqui para serem treinados lá. Treinados onde? Nas empresas, mão na massa, ou nas universidades, nas escolas? Onde é que é que esse povo vai buscar essa capacitação? Excelente, excelente a pergunta, Gerson, porque fala um pouco do desafio de trazer a metodologia do Vale para cá. O ensino está mudando, a forma como se faz gestão da educação, ela é totalmente diferente hoje em dia. Então, nós somos regulamentados pelo MEC. Nós temos uma instituição que regulamenta toda a formação que nós damos para os nossos alunos. Que é gigante. O nosso MEC aqui gosta de cinco anos, seis anos, sete anos. Isso. E aí a gente leva para as empresas a cultura no Brasil que treinamento corporativo tem que ser... Onde vai fazer o treinamento? Como vai fazer? Cheio de parâmetros, que é o nosso modelo de educação. Tem que ter uma avaliação, inclusive, de como foi o treinamento. No Vale, existem escolas não regulamentadas. E essas escolas recebem executivos do mundo todo com metodologia ágil de avaliação dos negócios e benchmarking com empresas lá no Vale do Silício que atuam na mesma área. E aí você começa a comparar os modelos e passa dez horas treinando, não percebe que treinou porque erra, acerta, o modelo é muito ágil, muito rápido. E você treina em qualquer lugar. O lugar que eu fiz mais reunião e que eu vi mais reunião foi em Starbucks. Não tem como você ir em uma Starbucks no Vale do Silício e não ter uma aula ou uma baita de uma reunião ou fechar um grande negócio. Você falou da distância que tem ali, 200 quilômetros entre um ponto e outro. Ali está X, 90% do PIB da tecnologia ali. O que mais te chamou atenção nessa viagem, considerando esse aspecto que eu te falei agora? O PIB da tecnologia. Tecnologia é uma palavra de ordem quando a gente pensa em Vale do Silício com a nossa cabeça. A lição que eu trago do Vale do Silício é a tecnologia é uma commodity. Tem um monte de gente fornecendo tecnologia para o Google, para a Microsoft. O que faz diferença são as pessoas. Um gestor, um CEO nos Estados Unidos, no Vale do Silício, está preocupado com as pessoas que ele desenvolve para atingirem o projeto. Então não é sobre tecnologia, é sobre pessoas. Mas, portanto, o Brasil, que tem um povo criativo, aberto ao novo e ávido, jovens de hoje, para esses desafios de pensar fora da caixa, tem lugar no Vale do Silício? Tem lugar. Falta mentalidade. A gente tem que entender que o ativo está na pessoa. É difícil para a gente entender. Quando a gente faz um balanço de uma empresa brasileira, a gente contabiliza ativos. E gestão de pessoas é, se sobrar budget, no ano que vem a gente investe em capacitação. É diferente. No Vale do Silício é diferente. O Vinícius Lummer, atual ministro do Turismo, disse no evento do Lid semana passada uma coisa que me gravou bastante. O brasileiro produz um quinto do que produz um americano, mas quer ter um padrão de vida de americano. Essa é a história da mentalidade da cultura que você falou. O cara quer, desde agora, um dia chegar lá. Claro. E assim, muita produtividade. Não é uma questão de horas trabalhadas, mas é como se trabalha. Todos os processos, a empresa, a organização entende que tem que ter processos mais curtos. Os programadores decidem que não querem mesa, querem programar em pé. Então ele cumpre as 8, 10, 12 horas. Cada um trabalha o que quer. Tem gente que trabalha 4 horas e trabalha muito bem. Mas nessas 4 horas que ele está ali, ele faz o seu melhor. E toda a empresa, o ambiente da empresa, não tem a burocracia que um processo que pode durar 2 minutos, às vezes dura 20 aqui. E o profissional está sempre buscando uma maneira de trabalhar mais rápido. Toma muito café, é da cultura dele. Trabalha em pé na frente do computador, porque entende que vai mais rápido. Faz ligação com o celular e um Skype já em hold para entrar a nova ligação. Mas são 4 horas, 12 horas que ele trabalha. Ele sempre vai buscar produtividade, porque ele entende que é justo retribuir para a empresa.